E aí, boleros, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje um vídeo um pouco diferente. Já fiz anteriormente, acho bem legal esse tipo de vídeo. O mundo todo está num furdúcio porque a contratação do Barcelona foi bombástica. Finalmente o Felipe Coutinho veio para o Barcelona, o Liverpool resolveu vender e o Felipe Coutinho bateu o pé e quis jogar no clube catalão. Bom, mas você sabe quanto o Vasco vai receber dessa bolada toda da venda do Felipe Coutinho? Você sabe qual o número que ele vai vestir no Barcelona? Ou você sabe quanto que é os valores e como que foi a apresentação dele dentro do campo de futebol? Então eu copo o vídeo até o final porque a gente vai falar sobre tudo isso. E sem enrolar, vamos puxar a vinheta? Mas vamos começar assistindo o tipo de reaction com o que foi a apresentação dele lá no Camp Nou. Aproximadamente 7 mil torcedores compareceram. Bom, já entra no campo batendo, dando aquele sinalzinho do Ronaldinho, do Gaúcho do Griezmann, né? Bem legal, bem legal. Simplesmente joga uma bola ali, então mostra aí a tua usabilidade. Ele já pega a bola vendo que está cheia, está murcha, começou a fazer a embaixadinha bem tranquilo, bem controlada, hein? Ó, fazendo café com leite por enquanto, só nas embaixadinhas, passou de uma perna para outra, bem controladinha, no máximo, pegou na mão. Fez o máximo na altura da cintura, pegou na mão, garantiu, fez o café com leite. Continuou cumprimentando o público ali, fazendo sinalzinho e tal, sorrindo, bem carismático, Felipe Coutinho, na sua apresentação. Mas como que foi a apresentação dele? Será que só vai rolar isso tudo? Chegando ali. Ó, voltou a fazer as embaixadinhas, continuou fazendo embaixadinha, no máximo, na altura da cintura, bem controlado, uma perna assim, outra não, outra assim, outra não, uma perna de cada vez, pegou a bola. Bom, fez uma apresentação, café com leite, mas muito seguro e muito controlado. Isso é importante, hein? Porque muita gente mete o louco tentando fazer o mais difícil e acaba errando e acaba se ferrando, né? E pega uma má fama. Vim de outros jogadores de outros clubes aí concorrentes. Isso tudo é uma tradição europeia e também, inclusive, uma tradição espanhola, vem a molecada da base ali do Barcelona. Os futuros joias, ou então jogadores, assim, da base do Barcelona, bater aquela famosa bola com o Felipe Coutinho. Estilo bobinho, sabe? O centro das atenções é ali o Felipe Coutinho, mas a gente vê que a molecada força um pouco a barra, na verdade, querendo dar carrinho, rolinho, enfim, né? A gente vê que o Felipe Coutinho não foi nenhuma vez pra roda de bobinho, ó. A molecada ali se matando, ó. Enquanto o Felipe Coutinho ali pega a bola, solta de lado, o moleque tá lá, corre, 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 corre. Uma das coisas, cara, que eu acho legal do seu jogador, não é por causa do dinheiro que você tá ganhando, não é por causa do status que você tá tendo, não é porque você está vivendo um sonho também do seu jogador de futebol, mas o cara chega no clube na apresentação e já ganha um carro. Toma assim um carro pra você, você não tem carro pra ir na padaria? Toma um carro. Ah, não tem carro não? Não tem pneu? Toma um carro. Ah, tá precisando o quê? De um volante? Toma um carro. Ah, você tá precisando de um carro? Toma dois carros. É assim a vida de jogador de futebol lá na Espanha, principalmente jogadores do Barcelona, que é patrocinado por essas marcas de carro. Muito legal. O Coutinho acaba encerrando a apresentação dele, agradecendo os torcedores, os fãs que compareceram e dando aquela atenção especial pro torcedor que mais precisa, né? Bom, como que foi a apresentação dele pelo Barcelona, galera? Eu achei que ele não fez muita coisa de freestyle, aliás, ele não fez nada de freestyle. Mas ele se manteve bem seguro, ele fez café com leite. Sabemos que o Felipe Coutinho tem sim uma certa habilidade com bola, sabe um pouco de futebol freestyle também, mas na apresentação ele fez café com leite pra ninguém julgar ele mal. E só foi concreto, só pegou, fez embaixadinha ali pra tirar umas fotos, bem carismático e foi boa. Muita gente tenta fazer o difícil, como o Dembélé. O Dembélé não errou nada praticamente, ele errou um pouco das embaixadinhas na apresentação do Barcelona, mas ele foi bem no freestyle, fez algumas tricks de freestyle. O Coutinho já preferiu não fazer, mas ele também sabe fazer. Mas tem algumas pessoas que ainda assim, fazendo o básico, café com leite, que acabam errando. Exemplo do Theo Hernandes. Muita gente criticou esses vídeos que eu fiz, porque fala assim, pô, o que que tem o cara errar nas embaixadinhas? O cara não precisa ser um bom freestyle, não precisa fazer uma boa apresentação do freestyle. O que vai valer mesmo é o desempenho dele dentro do campo. Então me diz uma coisa, você já ouviu falar do nome do Theo Hernandes se destacando no Real Madrid? Freestyle é fundamental pra jogadores de futebol. Senão eles não aqueceriam o corpo, cruzando bola, ou fazendo freestyle no pré-jogo ou nos treinos. No pré-jogo é muito comum a gente ver os caras fazendo freestyle, principalmente o Maradona, na época do Maradona eles faziam bastante, porque você sabia o peso da bola e você sabia as condições do campo. Então é muito importante você ganhar uma certa intimidade com a bola fazendo freestyle antes dos jogos. Isso vai facilitar tanto no seu rendimento, quanto na sua noção de jogo. Tenta fazer o teste pra você ver. Mas vamos para os números. O que importa realmente? Bom, como que vai ser o desempenho do Felipe Coutinho pelo Barcelona? Tem muito cara aí, muito repórter, bem, vamos dizer, bem extremista, dizendo que ele veio aqui pra dividir o protagonismo com o Messi. Eu acho que o cara é muito patriota por falar um negócio desse. O Neymar, que é Neymar, que hoje é considerado um dos três melhores jogadores da atualidade, não conseguiu dividir o protagonismo com o Messi. Imagina o Felipe Coutinho. Ele veio pra suprir uma necessidade do Barcelona que é o meio campo, porque o Barcelona nos últimos anos e nas últimas temporadas passa por uma deficiência no meio campo por falta de criação. E isso o Felipe Coutinho vai suprir muito, porque ele faz isso muito bem. Eu não acho que ele vai precisar de uma temporada inteira pra se adaptar ao esquema de jogo do Barcelona, porque ele não é um cara que segura muito a bola. Ele sempre constrói muitas jogadas e ele sempre jogou muito para o time dele, muito para o Liverpool e joga muito pela seleção brasileira construindo jogadas. Então eu acho que ele vai se adaptar muito bem. Só que eu acho que é uma dor de cabeça um pouco boa pro Valverde, que é o atual técnico do Barcelona, porque temos bastante. Aquele meio campo ali do Barcelona tem muitos jogadores já. Tem o Busquets, em atualidade, digamos assim. Tem o Busquets, tem o Paulinho, tem o Rakitic e o Uniesta. Hoje em dia o Rakitic já tá meio que rodando, né? Por causa que o Paulinho tá ganhando uma posição e o Uniesta é fixo, né? A gente não pode colocar o Uniesta no banco. Eu acho que o Coutinho veio mais pra suprir a necessidade da velhice do Uniesta. Eu acredito que o Coutinho vai começar como titularidade. Provavelmente o Uniesta vai vir para substituir o Paulinho em outro esquema de jogo, ou então para substituir o Filipe Coutinho no final dos jogos. Assim como o Xavi foi para o Rakitic. Então saiu o Rakitic, o Rakitic supriu muito bem a necessidade do Xavi. E o Xavi entrava no final do jogo para dar um up novo, ou então para fazer um esquema novo, um esquema tático novo. Então eu acho que é uma dor de cabeça muito boa pro Valverde. E eu acho que é por aí que o Filipe Coutinho vai ficar. E qual número o Filipe Coutinho vai usar no Barcelona? Particularmente eu acho que o Filipe Coutinho vai usar o número 7. Atualmente o número 7 está com o Arda Tchuram. Porém ele é meio de vidro, né? Ele mal joga nas temporadas. Ele é um bom jogador. Eu gostei muito dele pelo Atlético de Madrid. Eu gostaria de ver ele com mais oportunidades no Barcelona. Porém parece que ele está de saída. Existem especulações que ele está de saída pro futebol aí, não sei. Talvez chinês, ou então próprios times da Europa, que também estão interessados pelo Arda Tchuram. E mesmo que o Arda Tchuram permaneça no Barcelona, eu acredito que eles vão tirar o número 7 do Arda Tchuram e vai passar pro Filipe Coutinho. Eu acho mais por causa de peso, mais pelo status e porque vai suprir mais e vai jogar mais com o Arda Tchuram porque ele vive machucado. Outra coisa que a gente pode estipular é que o Barcelona sempre usa números sequenciais, né? Ele tem 24 jogadores no elenco. Agora vai ter 25. Provavelmente vai sair alguns jogadores como o Masquerando, o Arda Tchuram e alguns números vão ficar vagos. Mas se for atualmente permanecer o mesmo elenco, a gente tem o único disponível de o número 24 porque o Vermaelen quis pegar o número 25. Será que ele é preconceituoso? Será que o Filipe Coutinho vai ficar com a 24? Hum... Será? Mas eu acredito que não. Provavelmente o Masquerando vai pro futebol chinês, vai deixar 14 livres. 14 é um número muito importante pro Barcelona aqui. Quem usou foi o João Cruyff, um dos principais jogadores que passou pelo Barça. Talvez o Filipe Coutinho queira fazer isso como homenagem, mas provavelmente eu acho que ele vai ficar mais com a 7. Mas a pergunta que não quer calar, quando o Vasco da Gama vai receber nessa bolada, nesse investimento que o Barcelona comprou o Filipe Coutinho do Liverpool e por que ele merece receber? Não foi o Liverpool que vendeu o Filipe Coutinho? Por que o Vasco da Gama tá recebendo? A primeira coisa que vocês têm que saber é que o Vasco da Gama foi o que formou o Filipe Coutinho. E existe um sistema dentro do futebol mundial que chama Sistema Solidariedade. Vamos tentar entender esse sistema. Dos 12 anos aos 15 anos de idade, aonde o jogador de futebol passou, o clube merece e vai receber uma porcentagem de 0,25% por cada temporada que o jogador jogou pra aquele clube. Entenderam? E dos 16 aos 23 anos, esse valor, essa porcentagem aumenta para 0,5% por temporada que o jogador participou ou jogou pelo clube. O Filipe Coutinho chegou no Vasco da Gama ainda na infância e saiu com 18 anos. Isso vai totalizar 2,5% que o Vasco da Gama vai receber em cima desses valores. O negócio com o Liverpool foi fechado em torno de 160 milhões de euros, que dá uma conversão de 600 milhões de reais, um pouquinho a mais, um pouquinho que geralmente vai dar de 630 a 640 milhões de reais aí nessa negociação. 2,5% deste valor vai dar em média 4 milhões de euros. Nossa, é euro pra caramba agora, não é verdade? Só 2,5% dessa negociação. Na conversão vai dar em média 16 milhões de reais, algo assim. O curioso é que o valor que o Vasco da Gama vai receber agora é o mesmo valor praticamente da venda que eles fizeram para o Inter de Milão. E mais curioso ainda, que jornais italianos lá na Inter de Milão estavam notificando. Bolada que o Inter de Milão perdeu. Visão italiana sobre o futebol mundial. A perca de um jogador de 160 milhões de euros. Realmente, né? Porque a passagem pelo Inter de Milão do Coutinho foi muito boa. Assim que quando chegou no Liverpool, ele assumiu, pegou o protagonismo e agora está no Barcelona. Uma coisa muito interessante de comentar agora, e já para encerrar o vídeo, com a ida do Felipe Coutinho para o Barcelona, que agora ele vai ser mais valorizado. Para quem não sabe, ele, na classificação do The Best e da Bola de Ouro, que é considerado os melhores jogadores do mundo, o ranqueamento dos jogadores, ele ficou entre 20 e pouco, não ficou numa colocação muito boa. Se a gente vê de uma forma geral, de todos os jogadores que existem no mundo como profissionais, claro que ele ficou numa posição boa, porque se eu ficasse em 20, dos melhores jogadores do mundo, eu estava feliz, obviamente. Mas pelo desempenho que a gente vê dele no campo, jogando bola, o jeito que ele joga a bola pela seleção brasileira, tanto pelo Liverpool, sendo o protagonista número 10 do Liverpool, a gente sabe que ele merece muito mais. Eu acho até ele um pouco injustiçado receber uma colocação dessa. Na hora que eu ouvi, eu falei, putz, só isso. Eu acho que ele não vai dividir o protagonismo com o Messi, mas ele vai ser um grande jogador dentro do clube, e provavelmente vai ser o futuro do clube, quando o Messi, sei lá, se aposentar, ou estiver mais dependente da forma física, quando o Iniesta sair do Barcelona ou se aposentar, eu também acho que ele vai pegar o número 7. E eu também acho, só para concluir, que a apresentação dele foi muito boa, mesmo que não tenha tric de apresentar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ó, meu Instagram está na descrição, me segue lá e comenta como vocês acharam, qual a expectativa aí para ele jogar no Barcelona. Você é culé? Você tem uma expectativa muito grande? Ou você é rival do Barcelona? Você acha que ele vai destruir no Barça? Como vocês acham aí? Comentem aí, quero trocar uma ideia com vocês. Valeu, falou, até mais. Valeu e bolerás, seus curtinhos da vida. Tchau!